Emígna do Oriente Eu sou o Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal. O nosso tema de hoje é um tema muito especial para vocês. Nós vamos querer saber o recado de uma pessoa que se afastou de você. Você vai mentalizar a pessoa que se afastou de você e vamos ver qual o recado que essa pessoa tem para você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Adapte a sua situação, tá gente? Somos do canal Enigma do Oriente. Durante o vídeo vou falar três palavras. A primeira pessoa que anotar as três palavras e me mandar uma mensagem pelo WhatsApp vai ganhar cinco respostas. Tem que estar inscrito no canal, tem que ter deixado o like, tem que ter deixado o comentário, tá pessoal? Preste atenção, hein? Recado de uma pessoa que se afastou de você. Mentaliza a sua situação. Pensa na pessoa que se afastou de você. E vamos juntos descobrir qual é o recado desse ser humano que se afastou de você. Opção 1 é o diamante verde, opção 2 é o diamante vermelho, opção 3 é o diamante rosa, opção 4 é o diamante amarelo. Você está no canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Lembrando que antes de começar a preparação dos vídeos, todos os oráculos são preparados, tá gente? Por isso que eu não fico aqui embaralhando direto, tá bom? Vamos dar início à nossa tiragem, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Recado de uma pessoa que se afastou de você. Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Para quem escolheu a opção do diamante verde, qual é o recado da pessoa que se afastou de você? Vamos dar início à nossa tiragem. Recado de uma pessoa que se afastou de você. Diamante da cor verde. Vamos ver qual é o recado dessa pessoa que se afastou de você aqui no diamante da cor verde. Deixe-me ver, está meio torto, deixa eu acertar aqui. Vamos acertar para todas as cartas aparecerem. Agora sim, está legal. Então, pessoal, vamos lá. Recado de uma pessoa que se afastou de você. Pessoal, aqui fala o seguinte, preste atenção. Existe uma pessoa que fez parte, sim, da sua vida. Era uma pessoa que você tinha alguma coisa com ela, envolvimento com ela. E essa pessoa, hoje, posso garantir para você que esse ser humano se afastou de você por obra de magia também, tá? É uma pessoa que teve uma manipulação para que ela pudesse se afastar de você. E hoje o recado que ela tem, ela ou ele tem, para poder falar para você é o seguinte. Essa pessoa ainda acredita que está nos seus caminhos, tá? É uma pessoa que eu vejo que a intenção dela é ter um reinício com você, ter uma oportunidade. É uma pessoa que, na mente dele ou dela, a situação não acabou, entendeu? A situação é uma situação que haverá um destrave, haverá uma oportunidade para vocês ainda ficarem juntos. Essa pessoa acredita muito nisso. Ficar junto não quer dizer que seja só um casal, pode ser uma pessoa, um amigo, não importa, uma amiga. Mas essa pessoa ainda tem a pretensão de ficar junto com você. Essa pessoa ainda acredita que pode perder o medo dessa reaproximação. Sim, essa pessoa tem o medo de se reaproximar, tá? Essa pessoa, apesar de gostar de você, existe um medo que impulsiona o mental desse ser humano. Por isso que essa pessoa ainda não retornou, não se reaproximou de vocês. Porque o mental dessa pessoa atrapalha. Mas eu vejo essa pessoa buscando uma clareza, tá? Para poder equilibrar essa situação. Mas é uma pessoa que age com cautela, com paciência. É uma pessoa que age devagar. Por quê? Como eu falei, esse ser humano, ele nutre um medo ainda desse retorno, tá? Mas vai acontecer sim, haverá esse retorno. Eu vejo essa pessoa tomando uma posição e com isso perdendo o medo dessa reaproximação. Haverá um destrave nessa situação, como eu acabei de falar, aonde essa pessoa vai sim se aproximar. E com isso vai trazer a estabilidade para vocês, tá? Seja na área amorosa, na área da amizade, na área da família, né? Essa pessoa que se afastou de vocês vai sim proporcionar para vocês ainda um momento feliz. É uma pessoa que eu vejo que ela vai perder esse medo, como eu falei. E uma ocasião inesperada vai fazer com que vocês se reaproxime e com isso tenha felicidade e alegrias. Eu vejo esse ser humano que se afastou de você entrando numa harmonia com você e com isso trazendo para você a sua maior felicidade. Eu vejo que se for na área amorosa, essa pessoa que se afastou vai vivenciar um novo amor com você, uma nova oportunidade, tá? Eu vejo aqui que se for na área familiar, a harmonia vai permanecer. Esse ser humano volta, pode ser um irmão que está afastado, uma irmã, uma tia, uma amiga, não importa. Haverá essa reaproximação que com certeza vai fazer a maior diferença para vocês, tá? Eu vejo aqui uma grande oportunidade de vocês superarem os problemas que foi ocasionado por esse distanciamento, tá? E com isso vocês conseguindo sim o regresso desse ser humano e a harmonia no relacionamento de vocês. Por quê? Porque essa pessoa também sente a sua falta, lembra muito do que vocês vivenciavam. Essa pessoa aqui também sabe da sua essência, sabe da sua razão. E acredita também que vocês vão sim resolver esse mal entendido, resolver essa diferença e com isso realizar o ciclo natural das coisas. Com isso há situação de vocês voltando para o lugar e vocês se entendendo, tá? Com isso vocês passando a ter momentos felizes, tá? Momentos felizes de vitória, de realizações e as coisas voltando para o seu devido lugar. É uma pessoa que vocês têm uma conexão de vidas passadas, tá? Aqui, gente, essa pessoa vai perder esse medo e vai resolver qualquer tipo de obstáculo para poder resgatar a história de vocês. É uma tiragem muito forte, porque fala aqui de uma reaproximação, de um equilíbrio emocional, aonde a pessoa vai perder o medo e não vai agir por impulso. Vai pensar com clareza para poder resolver esse distanciamento, resolver esse afastamento. Seja no setor que for, na área que for, esse ser humano volta, se aproxima, porque tem uma paixão, tem um amor, tá? E vai superar todas as feridas que tem no coração para poder vivenciar esse momento com você. Pode ser uma mãe que está longe do filho, pode ser um filho que está longe da mãe, irmão afastado, um tio, não importa. Pode ser um amor, uma pessoa que você goste muito. Esse afastamento vai acabar, tá? E vejo possibilidade total de vocês terem, sim, uma oportunidade de acabar com esse afastamento, ter essa estabilidade, colocando os planos em prática, vivenciando momentos felizes e celebrando essa ocasião inesperada que vai fazer com que vocês se vejam, se aproximam, tá? Eu vejo aqui total possibilidade de vocês renovarem essa história. É até meio que emocionante, porque aqui fala o seguinte, gente. Fala que realmente essa pessoa está longe, fala que vai agir com rapidez, vai se movimentar para que essa situação se resolva de uma forma por inteiro, tá? Ou seja, acredite na espiritualidade, os guias estão trabalhando para que você possa ter essa pessoa ao seu lado de novo. Veja aqui que essa pessoa vai se dedicar a você, vai sim demonstrar por você um amor, uma vontade de estar juntos, vai querer sim compartilhar os sentimentos com você e vai demonstrar que você fez ou faz falta na vida dele ou dela. Ou seja, independente da área que essa pessoa pertence à sua vida, independente da ligação, essa pessoa aqui vai voltar para a sua vida, sente a sua falta, vai sim acabar com as mágoas que foram colocadas nessa relação de vocês aí e a família vai voltar a ficar unida, entendeu? Se você acredita, coloque nos comentários, eu permito o regresso de fulano, coloque aí, fale se você aceita ou não o regresso dessa pessoa, ame, valorize quem você ama, tá? Valorize a família, valorize o seu irmão, sua mãe, independente do erro, dos acertos, né? Preste atenção, para que você vibre boas energias, você tem que estar com o seu coração limpo, tá bom? canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, tá? Eu sou Igor Silva, tiragem número 1, fortíssima, o diamante da cor verde. Eita, que delícia, hein, gente? Pessoal, quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776, está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá bom? E fazemos também trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Durante o vídeo eu vou falar 3 palavras premiadas. A primeira pessoa que me falar, que me mandar uma mensagem com as 3 palavras premiadas, tiver comentado o vídeo, tiver curtido o vídeo, tiver deixado o like, vai ganhar 5 respostas, tá bom? Então presta atenção no vídeo, durante o vídeo eu vou falar essas 3 palavras, ok? Gratidão a todo mundo que está vendo o vídeo, eu sou Igor Silva, do Rio de Janeiro, para o mundo. Quero mandar alô ao pessoal do Paraná, pessoal da Bahia, Salvador, São Paulo, Amazônia, Ceará, Pernambuco, Recife, pessoal de Portugal, Rio de Janeiro, São Paulo, muita gente ligada no nosso canal. E você, já se inscreveu? Se inscreve aí, eu vou ficar solteiro, solteiro até o resto do ano. Vamos lá pessoal, diamante da cor vermelha, canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui, recado de uma pessoa que se afastou de você, Camargo de Exu. Mentaliza aí, traz a sua energia para cá e vamos ver. Opa, tem uma carta viradinha aqui. Recado de uma pessoa que se afastou de você. Mentaliza aí e vamos ver. Qual é o recado dessa pessoa que se afastou de você para você? Independente da área, do setor, é o recado de alguém que faz parte da sua vida para você. Entendeu? Só você pensar, pode ser amor, pode ser irmão, irmã, amigos, amigas. Vem para o canal Enigma do Oriente. Avisa aí, ó, que o vídeo do canal Enigma está no ar. Entendeu? Compartilha esse vídeo. Quanto mais você compartilhar, mais você está ajudando o canal. E com isso você abre os seus caminhos cada vez mais, né? Que é uma troca, né? Eu tiro o meu tempo aqui, vocês tiram o tempo de vocês aí, a gente se ajuda. Todo mundo ganha. Por isso que eu peço, deixe seu like aí. Vamos lá. Diamante da cor vermelha. Recado da pessoa que se afastou de você. Pessoal, esse ser humano aqui que se afastou de você, é uma pessoa que está fugindo de envolvimento. A pessoa não quer saber de ninguém, não quer saber de nada. É uma pessoa que quer ficar na dela, na dele, tá? Só que essa pessoa está sofrendo. É uma pessoa, sim, orgulhosa ou orgulhosa. Essa pessoa sofre longe de você. Não fala que sofre, não demonstra que sofre, mas sim está sofrendo até mais que você. Hoje essa pessoa busca um equilíbrio. Ela busca uma reflexão pra vida dela. Por isso que se afastou pra poder pensar na vida dele ou dela, pra poder agir no melhor momento, tá? Aqui fala, sim, da área amorosa. É um ser humano que quando pensa em você, pensa com desejo de se comunicar. Por quê? Não aguenta ficar afastado ou afastada. Porque a sua essência, o seu brilho, é muito forte. Essa pessoa, por mais que queira esse afastamento, não o consegue manter, tá? E os pensamentos desse ser humano estão em você. Então, você está no caminho certo. Se acalma, espera, que essa pessoa vai te procurar pra sentar e ter uma conversa com você. Por quê? Porque esse ser humano aqui não consegue te esquecer, tem ciúmes e ainda, e ainda acredita bastante numa oportunidade que vocês vão ter pra poder se acertar. Essa pessoa aqui até planeja isso, tá? Planeja agir no momento correto pra poder ter esse regresso com você. Por mais que essa pessoa não demonstre, essa pessoa não te esqueceu, quer você e vai sim lutar por você. Nesse momento, essa pessoa está tentando fazer um jogo pra demonstrar que não está nem aí com você. Só que não é verdade, esse afastamento logo vai acabar. Muitos de vocês também estão fazendo, sim, algum tipo de magia, feitiços ou até mesmo orações ou rezas, seja lá o nome que você quiser usar. Mas sim, isso está funcionando, tá? Essa pessoa pensa em você também muito por causa do que você está fazendo. Eu vejo aqui, preste bem atenção, essa pessoa, a união de vocês, atrai muita inveja das pessoas, entendeu? Por isso que vocês têm que estar sempre conversando, sempre tentando entender um ao outro e conversar mais. Pra quê? Para que nada possa atrapalhar esse relacionamento. Essa pessoa tem sentimentos por você, pensa muito em você e vai sim, tá? Querer regressar pra sua vida. Essa pessoa que está longe de você não fica muito tempo. Haverá um reinício entre vocês. Essa pessoa busca clareza. Assim que ele ou ela sair dessa reflexão, vem pra sua vida novamente e vem de uma forma melhor, tá? Eu vejo aqui essa pessoa querendo solucionar o problema e tendo uma conversa com você para que vocês possam sim se acertar. Não vai atrás dessa pessoa, espera esse ser humano sair desse momento dele ou dela, porque isso faz parte também de qualquer relacionamento. E se é bom, aí vão vir pessoas. Mas já tem 10 anos, 15 anos. Se tem 10 anos, não volta mais, amor. Já era pra você estar vivendo a sua vida, entendeu? Ou espera, espera sempre aproveitando a oportunidade da vida. Não deixa de viver esperando ninguém, tá? Mas é claro que não é todo mundo que pensa assim. Então seja positivo. Essa pessoa vai te procurar pra ter essa conversa com você e veja essa pessoa demonstrando pra você que está curando o coração dos traumas que aconteceram, das dificuldades, das brigas. E essa pessoa vai demonstrar uma capacidade de resolver qualquer coisa emocional, qualquer problema emocional pra poder estar com você. Essa pessoa gosta de você, não é ilusão da sua parte, tá? E eu vejo que longe de você, esse ser humano está se sentindo desapontado ou desapontada e hoje já tem um arrependimento por estar afastado ou afastada de você, tá? Essa possível separação de vocês está doendo muito nessa pessoa, por isso que essa pessoa vai agir, tá? Esse ser humano tem até outras opções, tá, gente? Essa pessoa tem sim pessoas querendo sim ficar com ele ou ficar com ela e essa pessoa prefere você. Pra quem sabe que esse ser humano pode estar casado com alguém ou casada com alguém, mesmo assim essa pessoa quer você e não sabe o que faz. Por isso que está pensando, porque tem que fazer uma escolha. Mas você está disparado na frente, tá bom? Palavra premiada eu falo pra vocês, ó. Lua. Acredite, pessoal. Já falei a palavra premiada. Preste bem atenção. Esse ser humano volta pra sua vida e vocês vão ter a oportunidade de ter uma grande conversa que vai fazer a diferença na sua vida e na vida dessa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva e esse é o canal da Coruja. Diamante da Cor Vermelha. Forte essa tiragem, né, pessoal? Eu gostei. Gostei demais. Quero lembrar vocês da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776, tá? Está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 5 horas. Não, de 9 horas, 19 horas. De segunda a sábado. Resposta gravada por áudio de vídeo ou gravado... Desculpa. Gravado por vídeo ou gravado por áudio de WhatsApp, tá bom? Então, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, Igor Silva falando. Compartilha, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva. Promoção da palavra premiada. Durante o vídeo, eu falo três palavras premiadas. Anote as três palavras. O primeiro que me mandar as cinco, as três palavras, vai ganhar as cinco perguntinhas, tá? Tem que ter deixado o like, tem que estar inscrito no canal. E tem que mandar sim. Logo que você ficar sabendo as três palavras, tá? Pessoal, opção três, recado de uma pessoa que se afastou de você. Traz a sua energia pra cá, pensa nessa pessoa e vamos ver qual é o recado desse ser humano que se afastou de você. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva e esse é o canal da Coruja. Quero mandá-lo pra minha amiga Bruxa, pra Bruna do Dom Cigano, o William Girassol, mandar um alô pro Cigano Iago, Iago Duran. Todas essas pessoas fazem parte do nosso caminho. Pra minha amiga Queiza, do canal da Goécia para todos. Goétia. Pessoal, pessoal do número três aqui, o diamante da cor rosa, tá? Preste bem atenção. Recado de uma pessoa que se afastou de você. O recado dessa pessoa pra você é que quer se comunicar com você. O recado dela é que quer renovar as coisas com você. Dela ou dele. Essa pessoa vai fazer uma viagem pra te ver? Ou vai te convidar pra fazer uma viagem? Os pensamentos dessa pessoa estão em você. Essa pessoa está no seu caminho. Sente que é a hora de conversar, tá? Sente que é a hora de sentar e ter aquela conversa gostosa. Para que vocês possam obter o sucesso da relação. Acabar com qualquer mal... Uma situação mal resolvida. E colher o fruto das vontades que vocês têm de ficar juntos. Essa pessoa aqui, ela entende que vocês combinam perfeitamente. E essa pessoa entende que vocês podem ter, sim, uma oportunidade de crescimento maravilhosa. Se a pessoa gosta de você, eu vejo essa pessoa acabando com esse afastamento. Tá carregando o mundo nas costas, longe de você, não está bem, tá? Se arriscou numa outra situação pra algumas pessoas e não tá nada bem. Por isso que essa pessoa não fica tranquilo ou tranquila, longe de você. Eu vejo esse ser humano aqui, querendo voltar a se comunicar com você. Entrando forte pra disputar você, seja com quem for. Ou seja, se você está com alguém nesse exato momento. Se você anda ficando com alguém, essa pessoa vai entrar nessa disputa aí, porque essa pessoa quer você, tá? Esse ser humano aqui, tem um arrependimento por estar longe de você. Tá reavaliando a situação de vocês, em vez de vocês entrando num período de acordo, de concordância, tá? Essa pessoa buscou um autoconhecimento, fez uma reflexão pra saber quem tá errado, quem tá certo. E com isso ela entende, ela ou ele entende que também errou com você. Por isso que vocês têm total possibilidade de se adaptar agora de uma forma melhor, tá bom? Esse ser humano gosta de você também. Segundo a palavra premiada é sol, tá pessoal? Eu vejo aqui vocês ficando juntos, sim, tá? E essa pessoa já planeja, já planeja, planeja uma aproximação com você. Essa pessoa aqui, gente, entende que você não errou sozinha. Essa pessoa acredita também que errou com você, tá? Por isso que vocês vão sentar pra ter essa conversa e vejam o crescimento nessa situação. Vejam vocês evoluindo e com isso um amadurecimento maior acontecendo e vocês criando possibilidade de conseguir conversar. Porque muitos de vocês, nem conversar vocês conseguiam. Essa situação vai se destravar, vocês vão sim iniciar, reiniciar uma história, tá? Depois de uma conversa gostosa que vocês vão ter, uma conversa com honestidade, uma conversa onde vocês vão abrir o coração e vão ser honestos um com o outro, tá gente? Aqui a energia é muito forte para essa adaptação. Vocês vão se adaptar um ao outro, tá? Por isso que vai haver essa concordância. Eu vejo aqui vocês conseguindo sim, tá? Essa evolução. Se você acredita no que foi falado, coloque nos comentários. Eu a recebo todas as felicidades, todas as bênçãos do universo. Gente, faça uma sequência. Comente cinco vezes, sete vezes. Eu aceito o que o universo tem pra me dar. E você vai ver a diferença na sua vida. Você tem que vibrar, gente. Faça uma corrente. Vibra a energia do universo para que você concretize. Lembrando a vocês, tá? É uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, tá? A sua real história, participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp tá aí na tela. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezenove horas, de segunda a sábado. Eu sou Igor Silva. Esse é o canal Enigma do Oriente. Já falei duas palavras premiadas, tá? Quem mandar uma mensagem com as três palavras premiadas, a primeira pessoa vai ganhar cinco perguntas. Tem que estar inscrito no canal, tem que ter deixado o like, tem que ter deixado o comentário também, tá, pessoal? Se não fizer isso, não adianta, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. É uma alegria imensa estar aqui com vocês mais um dia. Diamante amarelo ou dourado, como você preferir. Vamos ver aqui qual é o recado dessa pessoa que se afastou. Lembrando, tá, pessoal? É uma tiragem para várias energias, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Quem é Corujete? Você está falando de qual cidade? Fala para mim aí. Qual cidade você está falando? Quero saber. Comente, pessoal. Diga para mim. Recado de uma pessoa que se afastou de você. Aqui, ó. No nosso canal Enigma do Oriente. Traz a sua energia para cá. E vamos desvendar mais esse tema aqui no nosso canal, tá bom? Mentaliza. Mentaliza, mentaliza esse ser humano. Traz a energia dessa pessoa para cá. Vem para o canal Enigma. Bom, vamos lá. Para você que fez a sua escolha aqui, tá? Pela opção número 4, o diamante da cor amarelo, tá? Vamos ver qual é o recado dessa pessoa que se afastou de você. Preste bem atenção. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que hoje, hoje, ainda nutre um sentimento muito poderoso por você. É uma pessoa que é leal, é fiel a você. E aqui essa pessoa vai demonstrar isso nos próximos dias. Veja esse ser humano se comunicando com você. Até porque vocês têm uma conexão muito forte, tá, gente? O lado espiritual também, sim, está ajudando vocês, tá? A ter essa reaproximação. Eu vejo aqui, com todas as minhas forças, vocês tendo uma nova oportunidade, aonde o seu desejo, você que está vendo esse vídeo, aonde o seu desejo será realizado. Qual é o seu desejo? O seu desejo aqui é ter uma relação sólida com essa pessoa que se afastou de você. E vejo você manifestando a vontade de ter um relacionamento com essa pessoa. Um relacionamento sério. Por isso eu falo, está chegando na sua vida um momento positivo para que você possa ter essa relação sólida com essa pessoa. Aqui, gente, eu posso garantir pra você que haverá uma possibilidade de algo novo entre vocês. Ou seja, a história de vocês não teve fim. Eu vejo aqui o momento de uma nova oportunidade de vocês terem uma conversa, tá? Eu vejo sorte, eu vejo planejamento, e vejo a pessoa colocando os planos em prática para poder ter você novamente ao lado dele ou ao lado dela. Demora só mais um pouquinho, mas vai ter, sim, um recomeço entre vocês. momento de colheita chegando, aonde você, você que está vendo esse vídeo, está no caminho certo para ter o que você deseja. Mais uma vez é falado isso, tá? Essa pessoa vai se dedicar a você de uma forma diferente. Por mais que ele ou ela não teve realmente cabeça quando teve oportunidade, essa pessoa irá fazer diferente na próxima oportunidade, que é essa que eu estou falando, de fazer as coisas diferentes com você. Por isso que eu estou dizendo pra você que esse afastamento vai acabar, tá? Essa pessoa aqui, você e ela terão uma reaproximação. Essa pessoa vai se comunicar com você, vai demonstrar o desejo, e vai, sim, aproveitar essa oportunidade. Essa pessoa pensou e vai, sim, agir de uma forma digna com você. Essa pessoa vai demonstrar o desejo e vai trazer algum tipo de novidade pra você, aonde você vai ficar muito feliz, tá? Essa pessoa volta pros seus caminhos, volta mudada ou mudado. Essa pessoa volta diferente. Não é a mesma pessoa que você conheceu. Por isso eu vejo um círculo acontecendo de uma forma benéfica, de uma forma onde vocês vão realizar com sucesso aquilo que você tanto quer, que é esse momento amoroso, essa reaproximação. Vocês vão ter uma oportunidade, gente, de resolver qualquer obstáculo e resgatar aquele amor que vocês tinham, tá? Aproveite essa oportunidade. Eu vejo concretização familiar, estabilidade e mais uma chance para esse amor, tá? Esse amor vai ter mais uma chance. Lembre-se, é o Igor do canal Enigma do Oriente que está te dizendo. Você, essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo, haverá uma oportunidade pra vocês, haverá mais uma chance. Vem aí uma possibilidade muito grande de uma relação sólida. Vem aí uma oportunidade pra vocês estarem juntos, tá? E aqui, as cartas pedem pra você se permitir, tá? Dar uma segunda chance pra vocês terem esse envolvimento. Se você quer esse ser humano, esqueça o que aconteceu, o que fez vocês se separarem, o que fez vocês aí ficarem afastados, tá? Se você quer a pessoa, dê uma chance. Se você não quer, beleza. Mas pra quem quer ficar com essa pessoa, esqueça o que aconteceu e viva daquele momento que ela regressar adiante, tá bom? Tem muita atração entre vocês. O que você sente, essa pessoa sente? Vem uma harmonia e vem aí o momento de você decidir se você quer esse ser humano ou não. Palavra premiada, vento. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, pessoal. Deixe o seu like. Gratidão a todos. Salve a espiritualidade. Gratidão.